NETÔNIA Cara, entrando B e cair. Quem é o Helio aqui com liminha, porra? Ixi, C4B, C4B Eu tô só no B no pistol, tá ligado? Mas é o NETÔNIA que já conhece, velho 3B é o mínimo Vai, vai, quem vai na frente? Gente, vai Vai, vai Vai, vai, vai Olha o Daniel Eu vou nessa Dois advers Smoke defusa Smoke defusa Tem scoutzinho a base, Dani Pera logo. Solta, solta, solta. Ai, eu... Não, pô, cara, que alá... É agora, é agora, agora, galmo. Ó, ó, ó. Tem um precisão, tem um precisão de um raio. Curte, só curte, só curte. Que forçagem, aí. Não, olha lá, você vira... Não, cara. Não, beleza, eu vou lembrar disso, velho. É o meu jogo pra subir, cara. Vai estourar, vai estourar, vamos embora. Raio, 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 raio. Vem, 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 vem. Que louco pra porra, aí, pô. Você é no meio do jogo, eu acertei. Meu mouse parou de funcionar, pô. Bora, BT! Explode! Não tô ouvindo o jogo, viu? Explode, BT! Tem B. Flecha por cima da A e... Nossa, não tem. Não tem flecha? Eu vou bangar aqui, ó, vai. Tudo dá em flecha. Quebra lá, ó. Quebra passagem, quebrei passagem, BT. Quebrei passagem, já. De novo? Palácio e teto. Palácio e teto. Palácio e teto. Bora. Deu tempo. Dá licença. Vou monitorar o palácio, no caso C4 você defusa, tá? Pode ser? Contrário, contrário. Pode defusar, pode defusar, BT. Pode defusar. Pode defusar. Vai, BT, você não defusa. Agora vou, agora vou. Era pra ter ganho, era pra ter ganho já. Não, agora você vai se virar. Mas de fora é fácil falar. De fora é fácil falar. De fora é fácil falar. Tem B aqui, né? Querendo subir, Nacky. Um caverna. Subiu, Nacky. Subiu, Nacky. Querendo e conseguiu. Tem arma de lugar? Totalmente desconcentrada, velho. Olha isso. Tá com medo de morrer. Entrou, Nacky, caverna. Passando pro bomb mesmo. C4 é com você. Tá. Depois que eu morri, ele passou pro bomb. Valeu, valeu. Ok, é então. Acho que não saiu. Eu acho que não saiu. Tá muito estranha essa WP, velho. Mais um meio. Tá baseado nisso, cara. É agora que você percebeu. Olha essa, toma, besta. Guarda, guarda essa cara. Guarda essa cara. Ó, vou te dar uma flash. Tá aqui por cima do meio alguém? Tá vendo a diferença? Eu vou flechar. Ó, tô revocado, velho. Ah, entrou meio. Vá, vacilação. Que calma. A gente entrou ali. Tem um em cima, ainda lá atrás. Tem um em cima da direita. Ok, pode vir. Pode vir. Pode vir. Fica olhando aí. Pode vir desse jeito. O Livinho tá pegando o ar com os caras telando ele aqui. Tá acontecendo alguma coisa nessa vida. Aham. Ele tá pegando o ar. Mano, tá tão manjado que é só olhar pra trás que vai ter um cara, tá ligado? E é isso, eu tô matando. Troca pra caverna. Ataco. Boa. Fletcha pra mim aqui, Majin Buu? Calma. Pra mim, Majin Buu? No seu tempo. No seu tempo. Se você quiser. Nossa. Essa é boa, que ninguém vira a dela. Quem não tem mouse não vira, velho. Essa flash. Pra liga, hein. Era o da liga. 10 segundos. Beleza. Beleza. Olha ele. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Dá pra cima na esquina, cuidado. Olha, mole mais. Ah, Dani. Já tinha passado. Ah, não. Indo errado. Tô. Alguém troca. Troca um smoke aqui, alguém. E splita a L com o B. É bem ali, Majin Buu, ó. Bem ali. Bora, bora acertar. Vou colocar a liga e vou colocar a janela. Ó, o da ninja pega. Cês splita pra mim. Você em terceira pessoa. Vem, gente. Ué. É... Fica parecendo que é difícil, velho. Vem pro L, Gal. Tá difícil. Porra, velho. Não era B, B. Eu também. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Pra mim era B, cima e L, velho. Porra. Um tomolete partindo. Forrest. Forrest e um sombra. Forrest. Dois aqui ainda. Nossa, pelo menos. Forrest, Forrest, Forrest zoado. Forrest zoado ainda. Morreu. Meu Deus. Nossa. Ele tava odiado. Cumpri recurso aqui. Tá, vou chegando. Vai dois, 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 dois. Vou flechar por cima. Que isso? Não, não. Cagou mesmo. Não, caguei. Entrou? Então bora. É, é pro seco, é pro seco. É pro seco, é pro seco. Ah, velho. Nossa, calma. Você tava com... Não, você tava com um de live. Não, é brincadeira, cara. É brincadeira, cara. É brincadeira, cara. O melhor é. Você tava com um de live. É. É, tô falando sério, pô. O cara droppou isso? Tá bom. Bora. Eu tirei. Onde tem, Gal? Onde tem? Não vi, não vi. CT! Ah, imagina. Ah, dá liga, liga, liga. Deixou a base. A gente vai ter voltado com CT, cara. B é minha, viu? Essa brincadeira, B é minha. Volta, V, volta, V. Você tá com a bomba, você tá com a bomba. É ruim, pega, ruim, pega. Cabecinha, um. O mercado já voltou. Dois B comigo. Ué. Então vai A, velho. É. Os caras não pertenham comigo, ó. Oh, vem aí! Cabou, cabou. Dois Burmão. Só da P e um. Matei. Matei. Dá vida, galera. Ah, dá a vida. Cadê a base, velho. Dois B já tinha base. Ué, eu não escutei o crime. Ah, e foi a call 2B, o cara parece dar base e me mata, velho. Ah, mas tem perna, né, Gal? E a galera deu uma boa, velho. Mas tem que saber a hora de falar, né? É, cara. Joga solto, tá dando fácil. Ele jogou solto, velho. Eu falei que era B, ele foi rápido. O que é mais solto que isso? É, esse aqui foi o solto. Mas não adianta um jogar solto. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou fazer uma flecha de tabelada. Não, não, banga você, banga você, BT. Eu quero entrar. Me dá uma, me dá uma. Dá, vai, vai, dá pro Dani. Dá pro Dani, isso, perfeito. Vai, beleza, meu. Sou eu, talvez. Chegou o mercado, beleza. Vinda, aí, porra. Beleza, mercado último. Vinda de mim, ó. Tomou o tag, tomou o tag, passou pra ti. Voltou, foi guardar. Guardar, foi guardar. É nóis, caralho. Tem que respeitar, pô. Que bala, Gal. Tamo... Vinda de mim, tá falando, vamo embora. Isso aí, isso aí, isso aí. Pô, galera. Esse é meu rinoceronte fazendo aquele entrezinho? Ah, brincadeira, cara. Não, eu sapo, saco, jogo demais. Eu sapo, saco, jogo demais. Matibu, Matibu, aqui, ó. Não, agora eu ia dar W, vou dar W. Vou dar W. Pega, dropa scout, Nil. Nil, desimperta aqui, ó. Dá W. Bora, 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 bora que ainda dá. Dois são de cinco, então. Tá de boa, tá de boa. Na real, tem que separar mesmo, velho. Vai, Gal, abri. Vou tá chamando pro outro, tem um na direita, eu acho, na aqui. Eu pego a info agora, cês treitam, tá? Eu tô sem vida. Dani e BT, Dani e BT. Eu dou a vida, cês matam o cara, tá? Bora, BT! Bombe, bombe isso. Bota já, já tem rato, já tem rato. Pega C4 no rato, pega C4 no rato. C4 a gente resolve depois, mata esse cara que tá indo na B. Tá smocou aqui. Tá de boa, tá de boa, dá tempo. Não gata esse smocou, não. Talvez os dois ratos, tá? Não, a merca é não. Onde? Um mercado e um C4. Mercado e C4 rato. Dois x dois, tá? É de vocês. Ah, posso subir, eu saio. Aí não. Acreditável. Menos dois. Ninguém vai subir, velho. Menos dois por enquanto aí, Dani. Não, os cara tava jogando todo estranho isso aí. Isso aí não foi culpa de ninguém, não, pô. Embora eu tenha matado pra caramba esses trollarem.